Menino, o revel não tá chegando? E que cor de roupa é que eu vou usar, hein? Já usei branco? Não tá tendo nada de paz. As guerras tá só aumentando e aumentando e aumentando. Já usei amarelo? Dinheiro que é bom? Nada. Já usei rosa? Que o povo disse que é pra ter mais romance, pra ser mais romântico, pra ter mais amor. Continua a mesma coisa. Eu acho que não tem nada a ver, porque eu nem gostar de rosa eu não gosto. Vermelho? A blusa mais nova que eu tenho é essa daqui. Diz que traz paixão. Só que eu não vou usar uma blusa vermelha dessa daqui, Deus me livre. Azul? Eu acho que isso aqui é azul, não sei nem que cor é essa, mas eu chamo de azul. Só que azul é pra trazer equilíbrio da alma, não sei o que. Eu preciso disso aí não, menina. Eu já tenho espírito santo. Verde? Todo mundo tá achando que é preto, mas aqui é verde. Verde militar. O povo disse que traz esperança. Mas eu já tenho esperança, pra que que eu vou querer ver? Não. O negócio aí é muita mentira, viu? Eu acho que isso aí é coisa de catimboseiro. Bora assistir esse vídeo bem aqui, pra nós ver um negócio. Oi, meu povo! E o vídeo começou diferente, não foi, meu povo? Eu vim falar pra vocês qual é a vestimenta perfeita pra você ter o ano de 2021. Incrível! Railani tem isso. Será que vale a pena a gente continuar acreditando? Será que vale a pena a gente ter esperança de que vai melhorar alguma coisa? Será que vale a pena a gente entrar o ano animado? Será que vale a pena? Eu quero dizer pra você que vale a pena sim, e que nós não podemos desistir, porque o que move a gente são os nossos sonhos. Se a gente não sonhar, de que adianta viver? Se a gente não tiver objetivos, não tiver projetos, não tiver sonhos a conquistar, você vai viver pra quê, meu filho? Pelo amor de Deus! Então, nós somos movidos a sonhos, nós somos movidos a promessas, nós somos movidos a coisas que o Senhor nos prometeu, e que a gente quer alcançar, e que a gente quer viver. Então, hoje eu vim trazer pra você, rapidamente, nesse vídeo, a vestimenta perfeita para o seu Reveillon, para o seu final de ano, e para o seu ano de 2021 completo. Isso mesmo! Com essa vestimenta, você não vai precisar se preocupar com nada nesse ano de 2021. Vamos ler a Bíblia comigo? Efésios capítulo 6, e o versículo 11 diz assim, Revesti-vos de toda a armadura de Deus, Revesti-vos, vesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes desse mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, permanecei firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo-se da couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o Evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também sobre si o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, eu não trouxe para você apenas uma cor, para você usar e trazer coisas boas para o seu 2021. Eu trouxe para você a vestimenta completa. Então, você precisa se revestir de tudo isso. Precisa ter em você tudo isso que eu acabei de ler para vocês. Meditem depois em casa, tá bom? Em Efésios 6, a partir do versículo 11. E deixa eu te dizer, fazendo assim, você não terá que se preocupar, que ficar ansioso, que ficar atribulado, preocupado, desorientado, desmotivado, sem esperança. Sabe por quê? Porque, independente do que venha nesse 2021 para nós, se você suportou o 2020, certamente Deus vai te dar graça, se você se revestir de tudo isso para o seu 2021, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa reflexão. Rapidamente, eu quero só aqui contar um breve testemunho, porque eu não vou fazer retrospectiva com vocês de 2021. Até porque, meu gente, a gente vai fazer retrospectiva de quê? De ficar em casa vários meses sem participar de nada, sem ir para a igreja, sem fazer nada? Não, a gente não vai fazer retrospectiva disso, porque a gente tem graça. Mas, teve um momento em que eu quis me desanimar muito mesmo, que eu quis parar, que eu quis desistir. E foi aí onde o Senhor ministrou ao meu coração algo, que eu passei para a igreja do Senhor, em um momento de oração. A gente estava por campanha de oração, com um número muito reduzido de pessoas, cerca de 10, 8 pessoas. E naquela oportunidade, como se tivesse uma multidão de milhares de pessoas, eu falei para aqueles irmãos que estavam lá, irmãos, o Senhor ministrou ao meu coração, que mesmo em um ano de tanta dificuldade, de tanta tribulação, mesmo em um ano em que nós não estamos na casa do Senhor, como a gente queria, o Senhor vai surpreender muita gente que acredita, que confia, que espera em Deus, e que está guardado no Senhor, está acreditando no Senhor, e que não deixou de buscar a Deus. Resultado, eu não falo para a minha honra, nem para a minha glória, porque não existe nada que me faça mais feliz, do que eu honrar e glorificar o nome do Senhor, por tudo que Ele faz em nossas vidas. Para a glória de Deus, mesmo sendo um ano extremamente difícil, o Senhor surpreendeu muita gente aqui da minha igreja, muita gente aqui da minha cidade, o Senhor abençoou, guardou, protegeu e prosperou muita gente aqui. Porque prosperidade não é só dinheiro, gente, prosperidade vai muito além de dinheiro, vai muito além de tudo isso. E eu quero apenas contar meu testemunho para vocês. Eu pensei que eu não ia conseguir nada, que eu não ia realizar nada, e hoje eu estou gravando neste quarto, que é meu estúdio, que eu consegui, era o sonho da minha vida aqui de youtuber, era ter um quarto especial só para mim gravar os vídeos, onde eu tivesse muitos espelhos, onde eu tivesse muitas luzes, onde eu tivesse um espaço bacana para gravar para vocês, e o Senhor me abençoou, e eu consegui. E se você quer ver depois o tour aqui desse espaço, tá bom? Coloque aí nos comentários, que depois eu trago um tour aqui para vocês, tá? Também consegui reformar o meu quarto, consegui parcerias que eu não esperava, que eu jamais imaginava que eu ia conseguir. Foram coisas lindas que o Senhor fez na minha vida, meu carro era financiado, gente, e eu só terminaria de pagar ele em 2021, viu? E era bem na frente. E eu consegui, o Senhor abençoou, o Senhor abriu as portas, e a gente conseguiu pagar ele ainda nesse ano de 2020. Consegui investir em equipamentos aqui para o meu canal, como vocês sabem, eu mostrei em vídeos anteriores, eu consegui comprar um telefone bom, eu consegui comprar HDs externos, que eu estava precisando, consegui investir em algumas coisas, e o Senhor nos guardou, nos protegeu, gente, que a melhor recompensa é essa. Por incrível que pareça, na minha família, teve pouquíssimos casos de Covid, e nenhum deles teve sintomas sérios. E quando eu falo de família, eu falo no geral, porque eu e a minha casa, fomos afetados pelo Covid. Eu não compartilhei isso com vocês aqui no canal, porque eu sei que aqui tem muita gente, que gosta demais de mim, e que ia se preocupar demais comigo, então eu não compartilhei, eu preferi compartilhar quando eu estivesse bem. A Covid-19 chegou na minha casa também, graças a Deus, guardou todos os meus parentes, que moram distantes, que moram em outros estados, e eu tive Covid-19, minha mãe teve Covid, meu pai e meu irmão tiveram alguns sintomas, mas não foi confirmado que fosse Covid, mas eu e a minha mãe sim, a gente teve Covid, ficamos aí uns 14 dias, sem sentir gosto de nada, sem sentir cheiro de nada, e foi muito difícil, porém, o Senhor nos protegeu, nos guardou, estou compartilhando com vocês, vitória, gente, creia em Deus. Faça como diz aqui Efésios 6, e tenho certeza absoluta, que o teu 2021, será muito melhor do que esse ano, porque independente do que estiver acontecendo no mundo, a palavra do Senhor nos disse, que no mundo a gente teria aflições mesmo, e que a gente ia ouvir rumores de guerras, e guerras, e tribulações, e peste, e violência, e é tudo isso que nós estamos vendo, e está só aumentando. Nós que cremos em Deus, que temos a confiança em Deus, que estamos firmados em Deus, a gente não vai desanimar, a gente não vai baixar a guarda, a gente não vai ficar com uma roupa amarela, ou uma verde, ou uma azul, ou uma laranja, para esperar que o ano seja maravilhoso, não. A gente vai se revestir da couraça da justiça, a gente vai andar com os pés calçados no Evangelho da Paz, e a gente vai se proteger de todo o mal, em nosso Jesus Cristo, porque é Ele, e somente Ele que pode nos dar vitória, e que pode nos dar um ano incrível. Seja abençoado em nome de Jesus, e eu quero aqui mandar um abraço muito especial, do canal Railane Alves Dandinha, para todos vocês que são inscritos. E para quem não é inscrito, e está assistindo esse vídeo, eu desejo também que Deus proteja, guarde e abençoe muito a sua vida, tá bom? Continue aqui com a gente, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho de notificações, para que você não venha perder nenhum dos nossos novos vídeos. E que Deus abençoe a sua vida poderosamente, minha gente, obrigado por estarem comigo aqui durante todo esse ano. Só Deus, para recompensar tudo o que vocês fizeram por mim. Eu estou emocionada, porque a gente conseguiu romper barreiras, nesse ano de 2020. Então continue comigo, tá bom? No ano que vai começar, porque eu vou me esforçar cada dia mais, para trazer um conteúdo melhor, e abençoado para vocês, tá? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, cheiro no Zói! Feliz 2021 para vocês! Tchau, tchau!